Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento Sr. Presidente, todas as colegas e os colegas e as entidades convidadas, que por acaso são todas pessoas que eu conheço há muitos anos, que estimam muito e portanto é um gosto de poder contar aqui com a vossa presença. Aliás, o Sr. Engenheiro Graça foi comigo fundador da Cime de Ouro na mesa da Assembleia da Intermunicipal e portanto foi até um gosto de reencontrá-lo. Ora bem, na sequência do que já foi dito na terça-feira e debatido, penso que vale a pena pensar aqui que foi referido que eram 40 mil produtores e agora são 18 mil. Se esta data é correta, são factos, valem mais do que argumentos e portanto convinha saber se podem confirmar se isto é assim ou não. Depois, também aqui foi dito na terça-feira que havia uma quebra de rendimento brutal do lado da produção. Eu gostava também, eu e o PSD, de saber se as entidades que aqui estão hoje podem confirmar que houve de facto do lado da produção uma grande perda de rendimento. Foi também referido que houve cumulativamente uma grande perda do valor da propriedade. Gostava também de saber se podem ou não confirmar isso. Foi também referido, e eu estou aqui a fazer uma espécie de síntese, que há um risco decrescente de abandono da atividade, com reflexo obviamente na paisagem. E depois, também me parece que é muito importante, duas outras questões que eu realcei na minha intervenção da semana passada, e que quero aqui dar nota novamente, tem a ver com uma dupla vertente. Por um lado, que todos os agentes económicos internamente, dentro da região, tenham igualdade de armas, ou seja, que haja um equilíbrio entre a produção e o comércio, com uma justa repartição do valor ao longo da cadeia, que todos ganhem o mais justamente possível, e depois uma outra dimensão que tem a ver com fora da região, a capacidade de reivindicação. Ou seja, eu até dei o exemplo das cativações, que prejudicam o IVDP e o comércio, e que são uma indignidade, uma ilegalidade, e portanto, isto aqui não é produção contra comércio, nem vice-versa. É a favor de todos. Mas, para dizer a verdade, preocupa-nos especialmente quem, como dizia o Sr. Presidente da Câmara da Pesqueira, está a morrer. E depois, como eu também já referi na terça-feira, há aqui um efeito de arrastamento. É uma crise económica da dimensão que se está a gerar, segue-se uma crise social, obviamente. Depois, queríamos também ouvi-los sobre sugestões que proponham para aprimorar as propostas, nomeadamente quanto à questão de um eventual imbróglio entre o IVDP e a Casa de Douro, por não haver, cumulativamente, alterações no enquadramento legal do IVDP. Foi aqui referido também a questão das quotas, ou seja, como é que em termos de encargos estão acautelados os produtores e, finalmente, em termos de burocracia, se está salvaguardada ou não, ou não a cresce de burocracia. Eu, da última vez, prejudiquei o meu colega de partido, João Moura, não quero repeti-lo. Penso que estamos em condições de eu terminar dizendo o seguinte. Nós ouvimos aqui oito entidades, mas não representam todas o mesmo. E hoje temos aqui a Cime de Douro. E eu, que ninguém me leva mal, mas para dizer a verdade, eu acho que a Cime de Douro deve merecer especial atenção pelo seguinte, porque é de baixo para cima, não é do governo para baixo, e são 19 municípios que, de há, não vão testar os 19 todos enganados, e depois estão próximos das populações e respondem perante os cidadãos. E, portanto, eu pedia que os partidos, todos eles e nós deputados, desse-me especial atenção, aqui, com isenção, veio, em nome dos autárquicos, falar destas matérias. Muito obrigado.